Você é livre! Por que não criar uma vida em expansão, uma vida brilhante? Por que tanta indecisão? Vamos falar sobre isso no episódio do Sajetza Ngoti de Rudjada de hoje. Nós estamos fazendo a leitura deste livreto de Morna Nalamako Simeona, um dos poucos escritos que ela nos deixou. Já estamos no décimo sexto episódio, portanto, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, eu deixo o link para acessar a playlist na descrição deste vídeo. Nós passamos por toda a nossa identidade própria, explicando cada uma das partes, e nós chegamos numa parte do livro em que a divindade, a Morna escreve como se fosse a divindade fazendo perguntas, levantando questionamentos, e basicamente hoje vamos falar sobre a liberdade que nós temos, que nós somos, e nós podemos escolher por essa liberdade. Estamos sempre fazendo escolhas. Vamos começar? A vida é escolher. A vida é criação ou morte? A vida é tranquila ou giratória? Movimentos periféricos. Você não escolheria criar uma vida vibrante, em expansão? Por que você escolhe o caos e a morte? Por que você escolhe a dor e o sofrimento? Por que você demorou tantas vidas para chegar em casa na trilha? Por que mexer? Indecisão. Para a indecisão, a incerteza só leva a muitas mortes, pois a separação só leva a morte, pois a separação é morrer. Os efeitos da separação são o nascimento e a morte. Os efeitos da unidade são a eternidade. Ó, como me dói experimentar sua morte, seu sofrimento. E você é um espírito livre, aquele que escolhe a vida ou a morte. Você pode começar a migração para casa. Pode ser em um brilho de sua mente, ou através de muitas vidas de dor ou sofrimento. A escolha é sua. Eu sempre vou esperar você voltar para casa. Sabeis sempre que sois meu filho da luz. Sabeis sempre que estou à espera de vos perdoar, de partilhar convosco a minha casa. O lar que está nos recessos profundos do seu coração, da sua mente. Crianças no deserto. Ao olhar para o horizonte, vejo o esplendor do pôr do sol enchendo os céus de ouro, laranja, roxo, vermelho. Vejo as dores e os problemas da vossa vida pesada. De onde você veio e para onde você vai, meu filho do universo? Pesado em espírito e mente, pingando, arrastando seus pés manchados de sangue pelo deserto estreito e quente e árido. Não sei de onde venho, nem para onde vou. Você pode me mostrar a saída desta extensão quente e desolada? Você pode me mostrar a saída, os ventos, as entranhas áridas e famintas da terra? Eu quero sair desse lugar. Aqui é como se fosse a mãe ou a criança dizendo, não é? Estou cansado e tenho andado muito desde o início sem tempo. Purificai-me das minhas dores e angústias que eu segurava com um coração agonizante, embora forte e teimoso. Não preciso mais continuar buscando minha salvação. Finalmente, peço perdão pelos abusos deliberados em interesse descuidado em meu templo, pelo desejo de brilho externo. Procurei meu santo grau, mas sem sucesso. Ah, não! Não ouvi o grito dos meus filhos no deserto? Seus apelos, meus filhos, eu escuto. Até mesmo seus pensamentos. Deixe de lado seu manto de ego e vontade. Entra em mim, teu pai, como filho de destino incerto. Deixe-me liberar todas as doenças da mente, do espírito e do corpo. Voltai para casa comigo. Jogue fora seu trapaça e vista o manto que o protegerá das perplexidades e tragédias, da tempestade cósmica e das ideias manipuladoras do homem. Aqui, use essas sandálias para proteger os seus pés do calor escaldante do deserto do tempo. Caminhe devagar e ouça o batimento do seu coração. Abra, desbloqueie as portas do seu templo. Permita que a brisa suave sopre. Permita que a luz do sol molhe os cantos escuros e úmidos do seu templo. Ah, vire a chave que destranca as portas e ó, olhe, eu estou aqui. Sempre estive esperando por vocês, meus filhos e filhas pródigas. Bem-vindo à casa, pois finalmente você encontrou a sua identidade. Vem cá no meu abraço. Nesse trecho do livreto, mais uma vez, traz a noção de que somos livres e de que a vida é escolha. E muitas vezes escolhemos o sofrimento. Pesado, espírito em mente, pesado pingando dor e sofrimento. De tudo aquilo que a gente já fez. Nós somos livres. Mas muitas vezes nós recebemos a inspiração e mudamos de ideia. Ficamos indecisos. A incerteza que só nos leva a mais mortes. E a vida quer que sejamos fluidos, como as águas dos rios. A divindade quer que simplesmente demos vazão às inspirações que surgem. Mas a indecisão, esse mexer, mas será? Será que eu devo ir? Será que eu devo ficar? Será que eu sigo? Será que é uma inspiração? Será que não é? Nós nos separamos da vida. A vida poderia ser um ato contínuo. Simplesmente um movimento contínuo, sincrônico. Se nós não estivéssemos tanto e tanto presos nessa parte mental, intelectual, que quer controlar os processos com nossos desejos. Nossa busca por brilhos externos, como a própria Morna Nala Maximiona coloca. Deixemos de procurar o brilho externo e olhamos apenas para dentro de nós aquilo que a nossa essência está nos dizendo. Para onde ir, o que fazer. Sem a separação. Permitindo que essa inspiração, que sejamos instrumentos das inspirações, sem indecisão, sem ficar mexendo muito naquilo que a gente recebeu como uma inspiração. Nós sempre estamos fazendo a escolha. E nós sempre podemos voltar para casa. Basta abrir a porta. Destrancar. E aqui, como é que eu destranco essa porta para que as inspirações venham? Através, eu diria, do Eu Te Amo Sou Grato. Ficar em paz, eu Te Amo Sou Grato. Entrega os Teus problemas, entrega as dores dessa vida pesada, de tantas e tantas experiências em outros planos de existência. Sabe-se lá de quando nós trazemos tantos problemas, tantas memórias erradas. Podemos deixar isso nas mãos da divindade. Não precisamos mais arrastar esses pesos por aí e podemos abrir o campo para receber o direcionamento. Nós, muitas vezes, estamos cansados porque há tanto tempo a gente se arrasta com fardos pesados, angústias, dores que nos seguram nesse coração agoniante. Que está agoniado, agoniado, embora um coração que seja forte. Que aqui estamos caminhando ainda. Nós não precisamos buscar a salvação, porque a salvação está aqui agora, basta um pensamento. Pedir perdão e perdoar. Perdão a nós mesmos e nos perdoar. Nos perdoar pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Sabe-se lá quando que a gente fez as desarmonias que geramos? Perdoar por tudo isso. Para que, a partir deste momento, podermos ser inspirados pela vida. Que vai nos conduzir pelos caminhos certos, perfeitos e ideais. Nós não precisamos procurar o santo grau, porque esse santo grau já existe dentro de nós. E tudo aquilo que a gente fala, pensa, a divindade escuta, lembra? Ela fala, eu escuto os teus pensamentos, eu escuto os teus sentimentos, eu escuto os teus apelos. Então, a ideia é que, com a petição, façamos esse ato de entregar tudo às mãos da divindade. Para que ela nos conduza para onde nós temos que ir. Porque ela sempre nos escuta. Ela sempre está nos aguardando de braços abertos. Mas nós precisamos fazer a escolha de liberar as memórias, ao invés de ficar maquinando, mexendo, tentando manipular para termos um sucesso. O sucesso já existe na inspiração, que pode ser acessada através do Eu Te Amo, Sou Grato, num estado de paz. Presença, aqui e agora. Deixando a mente de lado um pouquinho e se permitindo ser guiado pelas inspirações. As sandálias para proteger os nossos pés do calor, escaldante do deserto do tempo, é o Eu Te Amo, Sou Grato. Porque aí nós não temos mais pensamentos, não estamos mais tentando controlar nada. Quando a gente diz o Eu Te Amo, Sou Grato e ficamos nesse processo de repetição na nossa mente. Eu Te Amo, Sou Grato, Eu Te Amo, Sou Grato. Não damos mais o espaço para aquelas memórias reencenarem e a nossa mente gerar uma série de manipulações, uma série de criações mentais que nada nos auxiliam. Pelo contrário, apenas geram mais e mais dor e sofrimento. Então, deixar esses pensamentos que a divindade faça a purificação. Mas é preciso fazer a petição. Eu Te Amo, Sou Grato. Permanecer com o Eu Te Amo, Sou Grato na nossa mente o tempo todo como um plano de fundo da nossa mente. Eu Te Amo, Sou Grato. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Então, aquetemo-nos e saibamos que a divindade cuida de nós. A divindade conhece cada situação pela qual nós estamos passando. Então, entregar tudo isso com um gesto de confiança e abrir espaço para que as inspirações atuem através de nós e nos guiem. As inspirações sempre levam para uma vida radiante e vibrante. Então, eu Te Amo, Sou Grato. Eu Te Amo, Sou Grato. Eu Te Amo, Sou Grato. Vida, divindade, mostra-me o caminho para a melhor solução, para a resolução de tudo aquilo que me impede de ter uma vida radiante e vibrante. Eu Te Amo, Sou Grato. E permite silenciar. Permita-se silenciar. Permita-se acalmar o passo. Eu Te Amo, Sou Grato. E descansa no colo da divindade. Sinta o abraço amoroso. Respira. Respira e volta para o teu centro interno. O Eu Te Amo, Sou Grato. Você não é a sua situação de vida, não é seus problemas. Isso são memórias dizendo para você, te mostrando aquilo que pode ser liberado. Eu Te Amo, Sou Grato. E aguarde com a certeza de que a divindade há de atender. Porque ela sempre atende o pedido. Tudo que ela mais quer é que façamos essa abertura do campo. Para que a vida possa se expressar através de nós. Como pensamento. Como inspiração. Como guiança do caminho a seguir. Mas é preciso silenciar a mente. Que quer manipular. Que quer controlar. Que quer gerenciar. Micro gerenciar as situações. Fique no Eu Te Amo, Sou Grato. E aberto. Receptivo. As inspirações da divindade. Mahalo, mahalo, mahalo. Por assistir. Por acompanhar mais um capítulo do livro Sajetzen Goti de Rudjada. Vamos falando nos próximos vídeos. Te convido a conhecer o nosso curso de Roponopono. A nossa assinatura. Onde nós explicamos cada uma das partes. Cada um dos princípios. Que você vê aqui atrás. Esses são os princípios da filosofia runa. Nós ensinamos todos eles em profundidade. No nosso curso de Roponopono. Fica o convite para você conhecer. E até o próximo episódio. Mahalo.